Aquilo era uma sombra, o Antigo Testamento tem sombras do que foi cumprido em Cristo. Aquele altar de pedra era apenas uma sombra. Hoje o altar está no meu e no seu coração. Portanto você tem que restaurá-lo, baseá-lo, colocar as pedras nele conforme a palavra de Deus. Isso é restaurá-lo, é crer na palavra. É agir conforme quem crê na palavra. E é confiar que Deus vai lhe transformar, segundo a palavra. Não é você que tem que sair daqui, não, mas agora vai. Agora eu mudo, agora eu não faço mais isso, agora eu, 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 não tem eu. Vai fazer tudo de novo e pior. A única coisa que eu vai fazer é, Senhor, eu nada posso, eu nada tenho, eu estou aqui hoje, eu preciso que o Senhor me transforme, porque até hoje com a minha força eu não consegui. Então eu confio em Ti, por favor, Senhor, me ajuda, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda contra esse pecado, transforma o meu viver. Aí sim, você verá a atuação de Deus lhe transformando. Elias, quando foi orar ao Senhor para que descesse o fogo, e aqueles profetas de Baal estavam todos lá confiando no eu, todos lá se retalhando. E detalhe, hein, o milagre não começou, pelo menos na minha visão desse texto, quando Deus enviou o fogo do céu. O milagre começou quando não aconteceu nada antes, porque a gente sabe que Satanás faz prodígios de mentira. E se aqueles homens fizeram aquilo, e a história registra várias situações em que, por mágica ou por uma atuação maligna, aconteceram coisas estranhas como essa, de um fogo aparecer do nada, ficaram lá se retalhando é porque estavam acostumados a ter alguma resposta daquele ídolo. Que sabemos que não era do ídolo, porque o ídolo é um pedaço de madeira, era de um demônio. Mas Deus impediu a ação desse demônio. Portanto, quero lhe dizer em nome de Jesus, se você chegou aqui e qualquer espírito maligno está tentando impedir que você mude, que você tome essa decisão e que você se entregue nas mãos do Senhor, o mesmo Deus que impediu o baal, o demônio que estava por trás dele de se manifestar, está aqui hoje. E demônio nenhum! E para isso não precisa acontecer nada, não precisa gritar, não precisa manifestar nada. Apenas debaixo da palavra do Senhor, o demônio nenhum, em nome de Jesus, pode deter a palavra do Senhor na sua vida. Nenhum! Nem o inferno inteiro! Porque quando Deus diz não, é não. E hoje, para a atuação do mal, e se você quiser para a atuação da dominação no pecado da sua vida, Ele também vai dizer não. Acabou. Hoje. 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 Obrigado.